Essa é uma das perguntas que mais me fazem ultimamente aqui no canal e também lá no atendimento do WhatsApp. Afinal de contas, qual é a melhor Bíblia? Estou na dúvida, qual Bíblia devo comprar? Isso aí eu estou falando entre a Bíblia de Estudo NAA e a Bíblia King James 1611. Você quer saber a resposta? Você quer tirar essa dúvida? Fica comigo aqui até o final desse vídeo. Oi, oi gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça, o louco das Bíblias. Flávio Sacramento aqui trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. Bom, ultimamente tem me perguntado muito, muitas pessoas no WhatsApp tem me perguntado assim, Flávio, eu estou na dúvida agora, assisti seus vídeos no canal e estou na dúvida entre a King James e a Bíblia de Estudo NAA. Qual eu devo comprar? E aí, vocês já sabem, já caminham aqui comigo, tem uma série de perguntas que eu faço para poder direcionar para a melhor Bíblia para você. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal chamado Qual a Melhor Bíblia de Estudo? Vai aparecer aqui nos cards. Se você ainda não assistiu, calma, no final desse vídeo você passa lá e assiste, porque é importante você assistir esse vídeo. Mas hoje nós vamos tratar especificamente entre essas duas Bíblias. Qual é melhor entre as duas? Flávio, estou na dúvida. Se você está na dúvida de qual dessas duas Bíblias comprar, então você está no vídeo correto. Pega papel e caneta, porque eu vou falar características de uma e a característica da outra, baseado nas minhas percepções de estudo e daquilo que eu tenho visto aqui nos reviews. E aí, no final, você com certeza, se estiver anotando, baseado no seu gosto, naquilo que você quer para você como Bíblia de Estudo, você vai saber qual é a melhor entre as duas ou a que é melhor se adequa à sua vontade, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui dessas Bíblias é o material, a capa, o papel e etc. Vamos lá. A Bíblia de Estudo em Iaá tem um acabamento de excelência. Tem duas capas, capa em PU e a capa em couro legítimo. Ambas são capas muito boas, costuradas. Mesmo sendo a PU, também é excelente as letras em baixo relevo e douradas, tá? Em contrapartida, a Bíblia King James 1611 já teve uma capa muito boa, uma capa em PU, similar a couro, mas a de hoje, ultimamente, tem deixado a desejar, infelizmente. É uma capa um pouquinho mais rígida e de longe lembra a PU, a capa PU de antigamente, tá? Então, nesse quesito assim de capas, a Bíblia de Estudo em Iaá se sai melhor, realmente tem um material de melhor acabamento. Se tratando aí do papel, o tipo de papel que você vai encontrar na Bíblia, a Bíblia de Estudo em Iaá tem aquele chamado papel de Bíblia, aquele papel bem fininho. E o papel é fino ao ponto de você, pelo tamanho das letras, e já já eu vou falar sobre o tamanho de letra das Bíblias, você consegue ver o outro lado. Eu achei que o papel da Iaá poderia ser um pouquinho menos transparente, o que às vezes atrapalha um pouquinho na hora da leitura, tá? Isso é o papel da Bíblia de Estudo em Iaá. Do outro lado, a Bíblia King James 1611, o papel é um pouquinho mais grosso, tá? A gramatura do papel aumentou, tá? E isso eu estou falando da Bíblia King James 4ª edição, tá? A última versão da Bíblia. É um papel um pouco mais grosso, me agradou um pouquinho mais, tá? O papel da Bíblia King James me agradou um pouquinho mais. Só que em compensação, como nada é perfeito, como o papel aumentou um pouquinho a gramatura, a Bíblia também virou um calhamaço. Não que a Bíblia em Iaá também não seja, mas virou um calhamaço de 2kg, quase 2,5kg. Então, nessa questão do papel, eu achei que o papel da King James ficou um pouco melhor. Se você discorda dessas opiniões, coloca aqui embaixo o que você acha. Você já tem as duas? Não tem? Qual é a sua opinião entre as duas? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Então, nós falamos do material da capa, do papel, e agora eu quero falar do tamanho de letra. Tamanho de letra. A Bíblia de Estudo NAA, na minha opinião, tem o maior tamanho de letra entre as Bíblas de Estudo, tá? Vou repetir, a Bíblia de Estudo NAA tem o maior tamanho de letra entre as Bíblas de Estudo. Se você tem dificuldade na hora da leitura bíblica, porque acha que as Bíblias têm a letra pequena, vai de Bíblia de Estudo NAA. É a melhor letra. Eu não sei o que foi que eles conseguiram fazer, que eles botaram uma Bíblia com uma letra considerável, grande, e a Bíblia não ficou tão grossa como ficou a da Bíblia King James. Então, parabéns para a SBB, realmente o tamanho de letra ficou excelente. A Bíblia King James, 1611, com Estudo Roma, a letra é padrão, é de médio, quase de média, tamanho média da letra, uma fonte boa, os versículos estão em azul, tá? A fonte é preta, agora tem uma coisa que a King James tem que NAA não tem. As palavras de Jesus são em destaque vermelho, tá? Então, enquanto a NAA tem uma letra boa, grande, considerável para as Bíblias de Estudo, a Bíblia de Estudo King James mantém o padrão da letra tamanho médio, versículos de destaque azul e as palavras de Jesus em destaque vermelho. Anotou aí? Pronto. Vamos agora para o terceiro ponto, que são as imagens, as figuras que estão contidas em cada uma das Bíblias. Na Bíblia de Estudo NAA, as imagens são na cor laranja com preto, tá? No máximo ali um marronzinho, é uma cor que é meio diferente. É um laranja com preto, tá? Dual Tony, como eu chamo? Eu chamo, tá? Ninguém me disse que é esse nome não. Eu que chamo assim. Então, ela tem uma figura laranja com preto ali mesclada. A NAA, na Bíblia King James 1611, você tem as figuras. Você vai encontrar as figuras coloridas, totalmente coloridas, em alta resolução. Muito boas figuras da Bíblia King James. Assim, ao meu ver, nesse ponto aí, a King James saiu na frente com essa questão das imagens. São excelentes. Tanto naquela página de introdução aos livros, como nas figuras, nos mapas, todos eles coloridos, tá certo? Agora a gente vai avançar para o quarto ponto. Só que antes de eu entrar para o quarto ponto, tá gostando do vídeo? Não se esquece, deixa seu like, compartilha nas suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, continua a compartilhar esse vídeo aí. O link de compra dessas Bíblias eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá bom? Então, o quarto ponto é a tradução. Preste atenção, porque esse ponto aqui é bem delicado. Se você tem dificuldades em entender o texto bíblico, palavras arcaicas, palavras antigas, Flávio, eu não consigo, é a minha primeira vez que eu estou lendo a Bíblia, Flávio, eu quero retomar a leitura bíblica, eu tenho dificuldade de entender o texto bíblico, então a Bíblia de Estudo, novamente atualizada em A, é a mais indicada para você. Por quê? Porque essa versão é uma versão mais bem ajustada, é quase uma linguagem contemporânea, é uma linguagem muito boa, fácil de compreensão, fácil de leitura, e certamente você vai entender tudo o que o texto bíblico está trazendo para você de conteúdo. Em contrapartida, a King James 1611, Constituto Roman, tem uma linguagem fiel, eu não vou dizer que é os originais, mas aos manuscritos, as cópias dos originais, tá? Ela se assemelha um pouco à corrigida fiel, porque bebem da mesma fonte, texto-receptos, maçoréticos, bizantinos, inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre a Bíblia de King James, vai aparecer aqui nos cards, sete coisas que você precisa saber sobre a King James, é um vídeo aqui no canal, calma, daqui a pouco você vai. Então, se você não tem esse problema de leitura, vai de King James, a King James tem uma leitura de equivalência formal, sabe advogado falando? Pois é, a King James vai trazer esse tipo de conteúdo para você, tá? Então, se você tem uma dificuldade para leitura, vai de NAA, se você já está no nível de médio para avançado ou não liga para isso, vai de King James, tá bom? Então, essa é a parte da tradução da versão bíblica de ambas. E para finalizar, e aí eu não posso deixar de dizer que é a questão do custo. Hoje, a Bíblia de Estudo NAA é uma das Bíblias mais tops e também uma com custo mais alto, tá? A King James, em contrapartida, tem um custo um pouco mais baixo. Só para vocês terem uma ideia, hoje você consegue encontrar aí no mercado, Bíblia King James a partir de 140, 150. Na Amazon, que é onde eu indico, ela está aí variando sempre entre 157, 160, 170. Quando eu comprei a minha primeira edição, eu paguei 230 reais, tá? Na época, já tem um ano isso, mas como agora o material barateou, então ela caiu mais de preço. E a NAA, você vai encontrar na faixa aí de 180, 190, a de couro, chegando até 220, 230 reais, tudo pela Amazon, tá gente? Vou repetir, aqui embaixo está o link na descrição para você fazer a aquisição e você estará ajudando o canal. Então, se você tiver, além desse vídeo, tiver alguma dúvida, me chama no Instagram, me chama lá no direct, me manda lá um direct, que eu vou ter o maior prazer de lhe atender, de te ajudar e direcionar a melhor Bíblia para você. Então, se você tomou nota, você agora precisa olhar essas anotações e ver qual é a melhor Bíblia para você e tirar de uma vez por todas a dúvida que você tem entre a King James e a NAA. Resumindo tudo, a King James tem uma linguagem formal, figuras coloridas, o papel é um pouquinho mais grosso, ela é um pouco mais grossa, inclusive o peso da King James é maior, em torno de 2,3 kg. A Bíblia diz tudo em NAA 1,8 kg, 1,9 kg. A encadernação da NAA é melhor do que a da Bíblia King James, tudo isso eu estou dizendo na minha opinião, e a letra também da NAA é melhor do que a da Bíblia King James. Tem dúvida? Manda o direct lá para mim, eu vou ter o maior prazer de lhe atender. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, não se esquece, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe, links de compra aqui embaixo na descrição desse vídeo, me chama lá no direct do Instagram, que eu vou ter prazer em lhe atender. Eu fico por aqui, a paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família, até o próximo vídeo, review e tchau, tchau! Tchau! Tchau!